Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração, pega mamadeira e vem entrar no meu cordão Que eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da poça e o marido é o poça Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar E eu olho as pequenas, mas daquele jeito, tenho muita pena não ser criança de peito E eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a festa Mamãe, mamãe eu quero, 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 mam Mamãe, eu quero uma lá Tá chupeta, tá chupeta, tá chupeta, tá chupeta, tá chupeta